Agora é o seguinte, vamos lá, você se formou, certo? E em algum momento, né, depois de formado, você resolveu, não, agora eu preciso seguir o meu caminho, né? Aonde é que foi essa virada de chave? Por que que você tomou essa decisão de seguir seu caminho, de colocar seu escritório? Onde é que aconteceu esse, você foi obrigada a seguir esse caminho? Que às vezes você também é, ou não, ou não, foi uma decisão sua, não, agora eu vou sair, vou botar o meu escritório, enfim. Conta pra gente aí como é que foi essa transição, se teve, se não teve. Imagina que foi muito fácil. É, eu ainda vou perguntar. Não, fácil não foi, né? Em 2012, né, quando eu tinha acabado de passar no UAB, tinha pego minha carteira, meu marido passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal pra trabalhar no estado da Bahia. Então, lá fomos nós, passamos quatro anos lá, e aí ainda cheguei a trabalhar lá, também no escritório de advocacia, voltado também na área previdenciária, eu geria a área previdenciária do escritório, mas foi pouco tempo. E a gente voltou, ele conseguiu transferência em 2016 pra Paraíba. E aí foi quando eu pensei em montar o meu escritório. Sempre tive a visão empreendedora, então eu não queria mais trabalhar pra outra pessoa. Eu queria seguir justamente o meu caminho. Então, foi, esse insight veio disso, incentivo do meu marido também, porque fiquei com medo. Normal? É, normal, né? Fiquei com medo, será que eu tenho a competência pra abrir um escritório, né? A gente fica com aqueles medos internos, mas que depois eu fui vendo, fui avaliando, e disse, realmente, o caminho que eu devo seguir é esse. E aí, fui, comecei trabalhando no escritório, pegando direito previdenciário, fazia ações previdenciárias, que sempre foi o que eu gostava, e outras coisas também, pra fechar a renda do escritório. Então, em três meses com o escritório aberto, eu já conseguia me manter, já conseguia me manter. Eu também, trabalhava judicialmente e também na sala administrativa junto ao INSS. Então, eu conseguia ter um financeiro por parte do INSS que vinha mais rápido. Hoje, eles dão prazer até 90 dias pra dar um resultado pra o cliente. E antes, né, quando eu comecei em 2016, eles tinham 30 dias pra dar uma concessão. Por exemplo, se eu desse a entrada no pedido de aposentadoria, em 30 dias, eles me davam o resultado. Então, dali eu tirava os honorários do escritório. Então, eu tinha essas duas vertentes. A judicial, que eu ia lá, colocando o processo, processo dura em média hoje de oito meses a um ano. Muito tempo. Então, é uma plantação. Meu trabalho desse ano é um trabalho de agricultor. É processando, informando, protocolando o processo pra colher no ano que vem. É assim mesmo. E aí, ia pegando direito previdenciário, né, sempre atuando nessa área. Ia pegando outras coisas. Pra tentar fazer essa equação financeira, né? Então, eu me dou pra ir ali fazendo a equação financeira pra fechar as contas, né? Porque eu precisava pagar aluguel e todas as despesas do escritório. E aí, com três meses, eu já conseguia me manter. Eu digo, ótimo. Então, vamos lá. E aí, foi seguindo em frente. Isso aí. Você acha que foi expertise barra competência, dedicação sua? Ou não? Essa área, ela tem essa margem pra que uma pessoa, ela já... Lógico, seja formada, pra atuar nisso. Entrou nessa área, ela já vai conseguir isso em três meses. Direito previdenciário. Sim. Ou você tem casos, conhecimento de pessoas que entraram e simplesmente não conseguiram. Como eu vim de um escritório que trabalhava, que atuava em direito previdenciário, isso me ajudou bastante. A conseguir fazer e ter a competência pra dar um resultado positivo pro cliente, né? Então, ter essa base foi fundamental pra o êxito quando eu comecei a advogar na minha carreira solo, né? Na minha carreira solo. Então, eu acho que é aliado os dois. A expertise do empreendedorismo, um pouco de liderança ali, porque você precisa até sentar com o cliente, conquistar ele, né? Você passar a confiança que precisa pra ele poder fechar ali o contrato com você. Você também tem que ter um pouquinho de liderança. Advogado é um vendedor. É. É um vendedor. É um serviço meio, né? Não é um serviço fim, que a gente vai ter um lucro ali imediato. É um serviço meio. Nós somos o meio campo. Então, o advogado, ele pede, né? Ele vai fazer todo aquele caminho processual pra o cliente, no fim, ter um resultado. Nesse período, nesse período, vai concluir, Leana? Eu ia dizer só que foi alinhado os dois, né? Teve toda a base feita no escritório em que eu trabalhava pra poder ter a solidez de poder fazer um processo já de cara, né? Assim que montei o escritório e dá certo. Nesse período já com o escritório, teve algum momento difícil? O mais difícil foi esses três meses. Porque o que é que eu percebi aí, se eu estiver errado, você me corrige. Que você começou fazendo essas questões, né? Só que pra equação fechar, você pensou assim, cara, essa parte previdenciária, eu acho que eu consigo, né? Ter uma escala maior, porque eu tenho menos tempo pra ter retorno, né? Um tempo menor, então eu consigo ter uma escala maior. Você decidiu fazer essa migração pra ficar só com o previdenciário? Ou precisou acontecer alguma, a equação deixou de fechar, porque de repente eu foquei demais em uma coisa e desfoquei em outra, aí você ajustou esse barco novamente pra poder focar só no previdenciário. Assim, por que a escolha? Hoje você trabalha com previdenciário, né? Hoje eu, assim, 99% com previdenciário. Por quê? Porque você precisou direcionar pra essa área pra poder ter uma margem maior? Precisei direcionar, primeiro porque era o que eu gostava de fazer, né? Porque além da remuneração, tem também a questão da justiça social. Então, é um serviço que eu consigo transformar a dignidade das pessoas. Às vezes é uma pessoa que não tem nada, que tá doente, que precisa de um benefício, e eu consigo ser meio pra ela conseguir esse benefício e mudar a vida. Porque às vezes a gente acha que um salário mínimo não é nada, mas pra uma pessoa que não tem nada, um salário mínimo é muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu valorizo muito isso. Então, esse é o meu propósito dentro, é ajudar e servir as pessoas, transformando a dignidade dela. Não só uma coisa que me renda financeiramente. Então, aí, eu juntei o útil ao agradável. Então, eu posso ajudar as pessoas. Gosto desse trabalho de justiça social. Direito previdenciário, ele é muito democrático. Então, a gente conversando aqui, pode ser a sua mãe que esteja pra aposentar, um amigo, um parente. Sempre tem alguém. Então, sempre tem alguém que precise de um benefício ou precise de algum serviço previdenciário. Se não precisa, vai precisar em algum momento. Então, por ser democrático assim e por ter essa, vamos dizer assim, uma maior rapidez no retorno financeiro. Entendi. E mais uma pessoa, Jonas, que tem sucesso na área. Você já sabe o que eu vou falar, né? Já. Mais uma pessoa que tem sucesso na área que diz o seguinte. Primeiro, eu penso em ajudar. Serviço, né? Dinheiro é consequência. Mais uma pessoa. Mais uma. Entendeu? A gente já fala isso. Eu sei que às vezes é difícil pra você que tá nos vendo. Como assim, Anderson? Como é que eu não vou pensar em dinheiro? Cara, assim, ó. Quando eu vou atender alguém na unidade, eu não tô pensando em vender. Eu tô pensando em ouvir e ajudar. A venda é consequência. Mas quando você tá atendendo um cliente, você não tá pensando, ah, eu vou fechar, vou ouvir, vou entender. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar através do meu serviço. Entendeu? E Jonas também é a mesma coisa. Por que que eu digo isso? Franklin falou a mesma coisa no podcast passado. Anderson, meu maior pagamento é o cara chegar pra mim cheio de dor, que eu já tenho rodado uma manguape todinha. Chega lá e eu consegui tirar a dor do cara. Entendeu? O cara pergunta assim. Não pergunta nem quanto é a sessão. Ele pergunta assim. Quanto deu tudo? Porque eu resolvi o problema dele. Eu tô preocupado de resolver o problema dele. Entendeu? Então assim, você que trabalha com venda, você que pensa em ser bem sucedido, enquanto você estiver correndo atrás do dinheiro, enquanto você estiver trabalhando por dinheiro, dificilmente você vai conseguir ter resultado. Você tem que, primeiramente, você tem que ser um bom profissional, profissional dedicado, tem. Mas tem que pensar e ajudar. O resultado final do seu serviço tem que transformar a vida de alguém. Se o resultado final do seu serviço não transforma a vida de alguém, dificilmente você vai ter resultado. Isso é muito... Pode falar, João. Eu fico empolgado também com você falando. Que a gente compartilha do mesmo pensamento. Imagino que vocês aqui também. O Papo em Cursos se tornou o que é hoje... O que transforma a vida de muita gente. Porque o nosso foco sempre foi o aluno. O resultado do aluno. O Frank falou aqui agora. O meu foco é o resultado do meu cliente. O meu foco é o resultado do meu cliente. Ele conquistar o objetivo dele. Quando a gente foca no resultado do próximo, o retorno, que vai ser financeiro, é uma consequência. Pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser físico. O foco sempre tem que ser o resultado do próximo. Você que é um atendente. Você que é um vendedor. Você que é um operador de caixa. Foque sempre no resultado, na experiência do seu cliente. No resultado que ele vai ter, na experiência que ele vai ter naquela empresa. Por quê? Porque um dia quando você sair dessa empresa, o cliente vai te procurar. Cadê aquele vendedor que trabalhava aqui? Cadê aquele vendedor que trabalhava... Ah, ele abriu uma lojinha em tal canto. Não, ele abriu uma clínica em tal lugar. E ele vai desabrir clínica de quê? E ele vai buscar esse cliente quando ele precisar. Ou melhor, buscar essa pessoa quando ele precisar. Por quê? Porque ele sabe, nós seres humanos sabemos, quando uma outra pessoa faz alguma coisa para o nosso bem. A gente é grato, querendo ou não. Quando a gente ajuda um, é tanto que tem aquela frase, né? Fico te devendo essa. Porque você ajudou uma pessoa. E no comércio não é diferente. Quanto mais você ajuda, maior o retorno que você vai ter. Aí, como antes falou, tem que ter dedicação, tem que ter um empenho. Hoje eu estava no trabalho lá no escritório. Aí, uma cliente estava querendo, buscando ver um apartamento. Mas ela disse, olha, não estou podendo agora. É que eu não estou com um nome legal, não estou com um nome limpo, está com uma pendência e tal. Eu digo, não, mas pode perguntar. Vamos fazer essa consultoria, porque hoje você não está com um nome limpo. Mas você, lá na frente vai estar. Aí, quando você chegar lá na frente e você for querer comprar o seu apartamento e o seu imóvel, eu vou, você já vai estar com tudo prontinho. É só finalizar. Aí, ela disse, eu não sei nem como é que vai estar lá na frente, não tem problema. Você já vai ter todo o embasamento. Passei toda a explicação para ela, fez. Meu filho, muito obrigado pela orientação que você me deu. Muito obrigado por isso. Você é um vendedor nato. Você sabe conversar muito bem. Eu digo, não, meu foco, não é resolver, não. Ela ia ajudar. Meu foco é ajudar você a fazer a melhor decisão e traçar o melhor caminho. No futuro, aí a gente vê o que acontece. Mas é isso, focar, entregar sempre o melhor para as pessoas na área que você trabalhe. É como ela falou, tem vendas que você vai começar aqui agora. Tem situações que você vai começar aqui agora e vai colher lá na frente. Mas simplesmente plante. Porque se você plantar, você colhe. Se não plantar, não tem como eu colher.